Conheçam a nossa doce participante de hoje. Meu nome é Maria Rita, eu mais ou menos adoro que me chamem de Ritinha, sou psicóloga clínica, vou fazer 60 anos. Alguns anos atrás meu pai faleceu e a minha mãe agora está aberta para novos relacionamentos, fiz a cirurgia bariátrica, emagreceu mais de 30 quilos e agora sim está nas pistas. Ela tem um espírito muito jovem e gosta muito de sair com a gente, só que as roupas dela gritam muito. As roupas gritam? Mas como assim? O estilo da minha sogra é o mesmo estilo da gente, do rock. Como ela emagreceu e ainda não tem um guarda-roupa próprio para o corpo dela, ela vai no meu e pega as minhas roupas. Ritinha, explique-se. Ela é roqueira, ela é toda estilosa, de vez em quando eu uso coisas dela, eu me sinto jovem. Ela na verdade ela precisa de material para se tornar o que ela realmente quer ser. E não há lugar melhor do que o esquadrão da moda para isso acontecer. Você passou quantos anos na faculdade? Quatro anos para virar psicóloga. Cinco anos. Depois fez doutorado, mestrado, essas coisas suas, especialização. E olha o resultado, essa roupa, gente... Não valoriza a minha competência. Ritinha Monticelli é uma competente psicóloga. Cheia de vida e com espírito jovem, ela passou a assaltar o guarda-roupa da filha após perder 35 quilos numa recente cirurgia de redução de estômago. Então, a única diferença é que as minhas roupas são para uma menina de 25 anos e ela está com 59 anos. Para vocês terem uma ideia, um dia ela estava com uma calça tão apertada que... Estourou. Rasgou a calça. Poderosa, né? Viúva há muitos anos, Ritinha está redescobrindo o corpo e está aberta para um novo amor. Eu quero entrar nos meus 60 anos com alguém, um novo amor. Só falta a roupa para ela ficar perfeita. Como presente de aniversário, a filha resolveu chamar o esquadrão. E nossa produção descobriu seu ponto fraco. De vez em quando, eu sou pega numa loja de doces. Aproveitando o apelo dos doces e o recente aniversário da Ritinha, Isabela e Arlindo pensaram em uma abordagem de dar água na boca. E aí, Moná, tudo bem? Tudo bem. Pessoal, a gente está aqui numa super doceria e olha, vim nos preparar uma surpresa para a Maria Rita. Será que ela vai aceitar? Ritinha. Ah, é Ritinha. Ritinha. Vai tomar uma bolada na cabeça. É verdade. Desse aqui seria até bom, né? Uma bolada bolo, se dizer. Tipo, ela está na cara. Um bolo bom desse, não tem problema. Olha só que delícia, hein, gente. Se eu pudesse, a gente ficar lá aqui a tarde inteira só conversando sobre a nossa participante. E comendo esse bolo delícia. É o seguinte, você vai ter que fazer um bolo em homenagem ao estilo da nossa querida participante. Nossa! Ela acabou de fazer uma cirurgia do estômago, então ela emagreceu muito. Isso. Está solteira há mais de 20 anos, quer um namorado de todo jeito. E como as pessoas e os homens nunca olharam para ela como uma mulher solteira, ela usa muita transparência, roupa curta. Agora, quer saber o pior? O quê? Roupa da filha. De 26 anos e ela só tem 60. Mas ela é uma moça tão bonita, né? Pois é. A gente precisa... Então, precisa. Precisa resgatar essa autoestima, ela está mais magrinha, mas ela tem a cabeça de gordinha. Agora só resta saber se ela vai aceitar, né? É isso aí. Vamos esperar você lá fora. É isso? Tá bom. Você leva o bolo para a gente? Levo. Então tá bom, querida. Obrigada. Valeu, obrigado, Moná. Após algum tempo, a chef está pronta para apresentar sua obra-prima do exagero. Eu preparei esse bolo para o esquadrão da moda, mas é um bolo totalmente over, não é um padrão chamorado. Imagina, mas... Não, mas é a cara da Maria Rita, né? A cara quando ela está desanimada, né? Porque quando ela acorda com aquele jeito, ela faz isso aqui, ó. Vamos enfiar mais aqui. Pois não, Tati, pode te ajudar? Nós encomendamos um bolo especial. Ah, tá bom, eu estou sabendo. Um minutinho que eu vou buscar. Ritinha acha que vai apenas provar alguma das delícias da casa e se empolga com o cardápio. Olá. Olá. Que lindo. Que lindo. É um bolo, é um vinho? É. É, é um vinho. Ela quase não percebe o bolo espalhafatoso que é colocado à sua frente. Até que... O que é isso? O bolo que eu gostei que a gente comendou. Mas o que é isso? A Rodri. O que é isso, a Rodri? Você vai ficar cansado. Eu vou ser bom, tá? Vem cá, amiguinha. Você vai, não comemorou 60 anos faz dois dias? Pois é. Parabéns, minha querida. Tudo de bom mesmo. Vira aqui de frente, com o bracinho te ver. Oi, gente. Me deixa no rá, porque eu vou ter nervado. Você não gosta de chamar do Ritinha, né? Você. Eu não gosto de me deixar nervoso. Você é a bafo, porque eu não. Mas, Vina, olha só, Ritinha. Parabéns para o seu aniversário. Você comemora 60 anos faz dois dias, certo? Isso. Olha, olha que presente. Olha esse bolo, gente. Fala só. Não é uma beleza? Olha só. Olha só. Quer dizer, veja bem, entendo que esse bolo é igual a você. Representa o seu estilo. Isso. Qual é o seu estilo? Bagunçado. Pois é. Olha aqui. Uma coisa de cada cor, de cada tamanho. Tem coisa que está pequena que às vezes você usa. Só que a gente sabe que dentro é muito gostoso. É verdade. Dentro é bom. Agora o problema está fora, entendeu? Cheguei aqui achando que eu ia comer um doce diferente. E eu fiquei super surpresa. Estou processando ainda tudo isso. Ai, delicioso. Está bom demais isso aqui. Está bom, né? Nossa, você não faz ideia. É bem aquela coisa, né? Feio por fora, bonito por dentro. Olha. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não, calma. Gente, calma. Você já aceitou, né? Você tem que aceitar participar e tem que aceitar jogar as suas roupas no lixo. Você respira. Pode, claro. Respira fundo. Não vem com essa carinha de santa, que eu sei muito bem que você quer um boca a boca. Não, para. Bom, ela já aceitou. Você aceitou? Vamos embora, então. Obrigada, gente. Vamos lá ver a sua granela. Eu assisti algumas vezes o programa e achei bem legal a forma como fui abordada. Quando você assiste de casa, você não tem a ideia do que acontece. Achei muito natural. Eu me imaginava, vendo lá de casa, eu me imaginava... Ah, mas eu não falaria isso, eu não falaria aquilo. É bem diferente quando chega na hora, né? Calma vocês três, por favor. Calma, calma. Um pedacinho para mim, um pedacinho para mim. Ó, o meu é esse, o teu é esse. O meu é esse. Gente, antes de qualquer coisa, esse bolo foi inspirado no estilo da Ritinha. Por isso essa confusão de estampa aí, essa coisa meio errônea. Mas a gente sabe que está uma delícia. Olha as três aqui, ó. Podem começar vocês, tá? E a formiga aqui, né, vai ver o DVD. Vamos lá. Você precisa trabalhar de branco? Meu Deus. É obrigatório? Não, não tem problema. A gente não vai inventar um look branco para você. O fato é que você está usando roupas brancas do seu antigo corpo, eu tenho certeza. Sim. E mais ainda, roupas que não te valorizam. Eu acabei de perder muito peso. Então, eu ainda estou nessa fase de adaptação. E estou metade do que eu era. Agora, usar, por exemplo, isso aí não dá, né? Leg e camisetão, gente. Vem cá, não é você que está querendo arrumar um namorado, ter toda essa sensualidade, essa feminilidade de volta, você me bota uma leg com camisetão? Desse jeito. Não dá, né? Não vai conseguir. Desse jeito, não dá. Vou pedir o telefone do cachorrinho, não o seu, viu? Sério. O estilo da minha sogra é o mesmo estilo da gente, do rock, mas a roupa que ela está usando não tem nada a ver. Mas por que essa pegada com o rock? Você gosta do rock and roll ou é porque o lado da roupa da sua filha é mais perto? Agora, a saia rosinha, isso acho que é um momento para ter um divã, você conversa com olhos fechados com a gente, a gente vai te entender. Ou então você come um pedacinho de doce, sabe, que aí resolve qualquer coisa. Ocupa a boca, você não repõe. Ou essa saia rosinha da sua filha? É. Mas você com 26 anos ainda usa essa saia? Não, eu comprei só porque custou 10 reais. Eu sempre achei que a nossa personalidade tem que estar incluída na forma como você se veste na tua casa, no jeito que você se comporta. E não achei que eu passei a minha personalidade, mesmo porque aquelas roupas não fui eu exatamente que escolhi, foram roupas que eu fui agregando ao meu guarda-roupa por uma questão de circunstâncias. Ela me deu um vestido de presente, colorido, que eu não gostei, inclusive que é tamanho P. E ela, em vez de trocar, ficou com o vestido para ela. Ah, não! Peraí, você tem algum dia pretensão de engravidar de novo ou não? Não, amor, peraí. Pelo amor de Deus, olha isso. Aí está aparecendo. Olha isso, olha isso! Meu Deus do céu! Tem algum cantinho para eu me esconder. Como ela emagreceu mais de 30 quilos, ela está entrando nas minhas roupas de quando eu era mais gordinha. As poucas peças que eu tenho trocado até então, tem sido num estilo mais jovem. Não tem problema nenhum, por exemplo. Transparência a gente sabe que está na moda, mas está bom isso. Sabe por quê? Você está fatiada no meio. Eu sou uma pessoa de bem com a vida, então eu acho que acaba as pessoas não olhando um pouco para o resto. Mas o mundo não é assim, né? O mundo olha. Esse vestido também não é dos piores. A única coisa é que essa estampa na horizontal, ela está cortando também tua silhueta. Mas ele está mais solto, está com comprimento legal. Ixi, mas está marcando. É porque ele marca muito, né? Ih, está marcando. Ele trouxe o enorme. O tecido, às vezes, ele faz a diferença. É verdade? E você vai entender isso na nossa consultoria. Depois de 23 anos sozinha, decidi que eu quero um novo relacionamento. Maravilhoso, só que assim você não vai achar ninguém. Só uma pessoa para puxar esse cachecol e te enforcar de vez. Tem muito volume aí. Olha isso. Olha a calça. Pelo menos a calça não é aquela calça apertada que a gente vem aqui no esquadrão, mas também está com excesso de tecido, né? Mãe, você já é linda, você é maravilhosa, tem um espírito super jovem, mas com essas roupas, não dá. O quadrão da moda, eu preciso muito da sua ajuda. Agora é a hora do lixo, tá? A Bela vai te levar para lá agora. Eu tenho um problema muito sério para resolver aqui agora, tá bom? Você já tomou bolada na gata? Você já tomou um bolado no rosto, não? Aliás, é um bake-off aí, né? Logo mais, aí quem não sabe o que é ganache, creme inglês, patisserie em geral, é só ficar ligado no bake-off. Beijo, Tiziana, beijo, Carol. Beijo, Fabrício, beijo todo mundo. Beijo, um beijo especial para a Carol, tá? Arrasem! Tchau! Tchau, tchau! E se preocupar com o visual. Gostou? Tô um pouco assim ainda, né? Tô um pouco digerindo tudo isso, mas eu acho que eu vou amar. No próximo bloco, Ritinha tem um choque de realidade no espelho 360 graus. Esse espelho foi muito cruel. Eu me senti extremamente vulnerável me vendo daquela forma. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.